Olá, na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir o maior torneio de tênis da América do Sul começa hoje no Rio de Janeiro com dois gaúchos na chave de duplas. Marcelo Casanova perde disputa pelo bronze para o campeão mundial e fica fora do pódio do Grand Prix da Alemanha de judô paralímpico. E aqui no estúdio, uma conversa com o ciclista Jorge Kaiser, que vai falar sobre o desafio do projeto Travessia Rota 40. Bom dia, muito bem, estamos começando mais uma semana e com muito esporte aqui na tela da TVE. Hoje a gente abre o programa falando do Rio Open, que é o maior torneio de tênis da América do Sul. As disputas começam nesta segunda-feira nas quadras de Saibro do Jockey Club Brasileiro. Na chave de duplas, dois tenistas aqui do estado vão em busca do título, Marcelo de Moliner e Rafael Matos. Entre os gaúchos, o primeiro a entrar em quadra vai ser Marcelo de Moliner, já nesta segunda-feira. O cachense e o paulista Felipe Meligeni Alves receberam um wild card, que é um convite da organização, e na primeira rodada vão ter pela frente uma parceria totalmente francesa, formada por Sadio Dumbia e Fabien Reboux. Décima edição super especial, prazer estar fazendo parte nesse momento. Eu acho que foi uma ou duas vezes só que eu não joguei nesses dez anos. E estar participando mais uma vez é uma honra, um prazer. Eu vou fazer de tudo pra passar das semifinais, que foi o meu melhor resultado aqui, e beliscar esse caneco. Aos 35 anos, De Moliner atuou poucas vezes desde o início da atual temporada. No momento, ele é o número 85 no ranking mundial de duplas. Já Rafael Matos só vai estrear amanhã na competição. O porto-alegrense, de 28 anos, vem de uma ótima participação no ATP 250 de Buenos Aires. Ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, Matos foi semifinalista na capital da Argentina, e a parceria foi mantida para o Saibro no Rio Open. Na primeira rodada, eles vão ter um compromisso difícil contra a dupla do brasileiro Marcelo Melo e o holandês Matuel Middlecop. No ranking de duplas, Matos está na posição 58. Bom, agora aqui no TV Esportes, a gente vai falar com o Jorge Kaiser. Ele vai falar sobre o projeto Travessia Rota 40. Bom dia, Jorge. Bom dia. Tudo certo? Tudo certo. São as 5.200 quilômetros na Argentina, que a Rota 40 fica na Argentina. Isso, exatamente. Como surgiu esse projeto? Conta pra nós. Esse projeto, eu iniciei ele no ano de 2011, com a ideia de percorrer os 5.200 quilômetros de bicicleta e ainda fazer as escaladas de montanhas vizinhas a essa rodovia. Mas por que tu escolheste a Rota 40 e até mesmo como nasceu esse projeto, essa ideia, vamos dizer assim? Sim. A ideia, justamente porque além de ciclista, sou montanhista, e a Rota 40, ela é uma rodovia que se estende ao longo de toda a Argentina, paralela e às vezes adentrando a Cordilheira dos Andes. Então a ideia seria pedalar próximo às montanhas e escalar também. Legal. Tu falaste um pouquinho das características dessa Rota 40, né? Mas o que que tu vai encontrar ali além de montanhas? Ela é uma rota... Quais são as dificuldades principais que tu vai encontrar nesse projeto? É uma rodovia que se estende, então, deuses do norte da Argentina até o sul, né? São toda a extensão do país. Então ela passa por diversas províncias, então com climas diferentes, né? Então a gente vai pegar... Eu peguei já... Eu tô na quarta etapa do projeto, eu dividi o projeto em quatro viagens. Quatro etapas. Quais foram as outras primeiras três e essa quarta? As primeiras três foram mais a região norte, centro e centro-sul, né? Da Argentina. Então uma das dificuldades maiores no norte foi a questão da altitude. A rodovia chega a 5 mil metros de altitude, então pedalar essa altura é... É complicado, né? Não é fácil. Depois tem a questão da... De muitos trechos sem asfalto ainda, né? Não pavimentados, onde é o rípio, né? Conhecido como a nossa estrada de chão aqui, mas lá eles chamam de rípio. Então é mais difícil de pedalar, principalmente carregada, né? Com a bike carregada. E agora a última, a última expedição, a última viagem, a grande dificuldade é a questão das longas distâncias, sem nada, completamente deserto, tipo a estepe patagônica, que se chama, né? E os ventos. É uma das regiões do mundo que mais, mais vento, assim. Aproximadamente, quantos quilômetros, vamos dizer assim, de vento, a dificuldade, qual é a força desse vento? Os ventos chegam a 80, 100 quilômetros por hora no período da tarde, rajadas, né? Não é todos os dias, mas é bem predominante na região esse tipo de vento, né? Muito bem. Tu pretendes realizar isso em algo sozinho, com uma equipe? Como vai ser essa logística, esse trabalho? Essa quarta expedição do projeto, a ideia é fazer sozinho, fazer solo mesmo, né? Estilo, a gente chama de estilo bikepacking, que é carregando o próprio equipamento, acampando e carregando o menos possível, né? De bagagem, até para poder ter um rendimento melhor durante o percurso, mas é fazer completamente sozinho. Completamente sozinho. Bom, o tempo estimado para esse... Bom, eu tenho... Começa a em março agora, né? No início de março, e tempo estimado até quando? Eu viajo para a Argentina dia 1º de março. 1º de março. E no dia 2º já começo a pedalar. A ideia é chegar até Cabo Virgens, que seria o ponto final, né? Da expedição, no dia 18 de março. Dia 18 de março é o término, vamos dizer assim, do projeto. Serão 1.800 quilômetros, o que falta agora. Muito bem. Bom, para se preparar para uma rota dessas, para um desafio como esse, o que é necessário? Como é que você tem feito esse preparo? Como é que você tem se preparado para percorrer esses 1.200? É, 1.800 quilômetros. 1.800 quilômetros. Eu venho com uma preparação já há mais de um ano. Na verdade, eu sou ciclista deus de sempre, tenho mais de 32 anos de ciclismo. Competi quando era mais jovem e tudo. Sim. Mas venho me preparando especificamente para essa expedição há cerca de um ano. E, digamos assim, mais especificamente mesmo há quatro meses, onde foram treinamentos mais específicos para poder suportar a longa distância, a questão dos ventos, toda essa parte que vai dificultar. Os treinos são realizados no Brasil? Sim. Aqui na região metropolitana. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Bom, e os custos dessa viagem? Como é que eles estão sendo pagos? Você está em patrocínio? Como é que está sendo... Uma expedição como essa, ela tem um custo razoavelmente elevado, porque tem a questão da passagem aérea, o transporte da bike, dos equipamentos, tem a questão de alimentação. Então, sim, eu tenho alguns patrocinadores que estão participando junto do projeto e da expedição, que vão facilitar de certa forma um pouco... Um pouco assim, vamos dizer assim, que tu vai só pensar em pedalar os 1.800 quilômetros. Exatamente, essa é a ideia. Justamente. Bom, só para uma curiosidade, alimentação, nesse percurso, como ela funciona a alimentação e todo o resto da logística? Eu tenho uma empresa, que é uma das minhas patrocinadoras, que está me fornecendo e vai me fornecer para levar também suplementos alimentares, que na verdade são... Nesses 1.800 quilômetros, é necessário o suplemento. Até para ter a recuperação de um dia para o outro, porque são todos os dias pedalando longas distâncias. Então, é importante que tenha a suplementação para a recuperação de um dia para o outro. Sim. E, além disso, uma alimentação que eu vou encontrando pelo caminho, né? Nas cidades onde eu vou passando, vai ter lugares que eu vou ficar mais de 100 quilômetros entre uma cidade e outra, então nesse trajeto eu vou ter que levar alguma coisa para comer e tal. Mas a alimentação, basicamente, é o que eu vou encontrar pelo caminho e mais a suplementação. A média seria 100 quilômetros diários? É, vai dar aproximadamente 130. 130. É, até porque mais ou menos na metade do percurso eu pretendo fazer um trekking de ascensão, ou seja, eu largaria a bicicleta numa cidade que se chama El Chaltain, que é conhecida como a capital mundial do trekking. Então, lá tem duas montanhas, que é o Cerro Fitzroy e o Cerro Torre. Então, a ideia é chegar nessa cidade e deixar a bicicleta ali guardada em algum lugar e fazer um trekking de ascensão até a base dessas montanhas, né? Então, talvez isso eu leve de um a dois dias para fazer, acaba diminuindo o tempo de pedal. Jorge Kaiser, aí com o seu projeto Travessia Rota 40, aí atravessando 1.800 quilômetros, né? É isso aí, 1.800 quilômetros pedalando. Boa sorte, bom trabalho. Muito obrigado. É, bons ventos também. Bons ventos, que os ventos me conduzam para o sul. Exatamente. Boa sorte, obrigado mais uma vez. Vamos agora para as quadras com os gaúchos do Novo Basquete Brasil. Fora de casa, o Caxias perde a segunda partida consecutiva. Já o União Corinthians bate o Mogi no interior paulista e volta a vencer na competição. O Clube de Santa Cruz derrotou o Mogi das Cruzes por 90 a 84. No ginásio, Hugo Ramos, casa do adversário pelo retorno. A equipe gaúcha dominou o placar do início ao fim da partida e construiu vantagem de 16 pontos ainda no primeiro tempo, que terminou com o União Corinthians vencendo por 54 a 38. Mogi esboçou reação na volta do intervalo e equilibrou o duelo. No último quarto, o União Corinthians contou com as boas atuações do ala norte-americano Dwayne Johnson e do armador sérvio Randovan Djokovic para sair de quadra vitorioso. Randovan foi o sextinho da partida com 24 pontos. Com o resultado, o time chegou à nona vitória e ocupa o décimo quarto lugar da classificação. A equipe só volta à quadra no próximo dia 28, quando recebe a Unifacisa no Arnão, em Santa Cruz do Sul. Já o Caxias foi até São José dos Campos, onde perdeu a segunda partida seguida no torneio. O time da casa marcou 82 a 68. O jogo começou equilibrado, mas no segundo quarto, a equipe caxiense cometeu alguns erros e viu os adversários abrirem grande vantagem. O Caxias até tentou a recuperação no segundo período da partida, mas não conseguiu reverter a desvantagem. Os caxienses só voltam à quadra no dia 1º de março, também contra a Unifacisa na Serra. E Marcelo Casanova fica fora do pódio no Grand Prix da Alemanha de Judô Paralímpico. O caxiense perdeu a disputa do bronze para o atleta francês. Apesar de ficar sem medalha, o caxiense começou a temporada somando pontos importantes na corrida por uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris. No domingo, o atleta do recreio da juventude ficou na quinta colocação de sua categoria no Grand Prix da Alemanha da Federação Internacional do Esporte para Cegos, realizado em Heidelberg. Durante o dia, foram cinco lutas de Casanova, com três vitórias e duas derrotas. O atual número três do ranking mundial nos meios pesados, o atleta de 20 anos, tem possibilidade de subir de colocação. Na decisão do bronze, o rival foi o francês Helios Lachomanaya, atual campeão mundial e líder do ranking. Casanova tentou escapar das investidas do adversário, mas foi superado quando ele aplicou uma imobilização perfeita e venceu por Ipom. A sequência do GP da IPSA prevê as etapas da Turquia, no início de abril, e da Geórgia, na metade de maio. Os Jogos Paralímpicos de Paris começam no final de agosto. Bom, a gente vai ficando por aqui, só lembrando, né, o TVA Esportes, ele mudou de horário, né, como você percebeu hoje, ao meio-dia e quinze. Então, amanhã, é isso aí, meio-dia e quinze, TVA Esportes, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri